Tornou bem, Leivinha, César, Leiva, olha o Palmeiras, César, Leiva, gol! Leivinha, número 8! Boa tabela do ataque do Palmeiras, beleza! Cobrança de Pedro Romano, Cândido, olha aí, Juca Show, Cândido, gol! Cândido, América chegou ao empate! 22 minutos, está aí o número 9, o autor do gol! Luiz Pereira Zeca, a Luiz Pereira... Luiz Pereira solta-se agora inteiramente para o ataque! Vai ele com Ney, César, olha aí! Goal! 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 32 César Palmeiras 2 América de Minas 1 Exatamente Saiu Tião, número 11 Olha aí o Palmeiras Gol Gol Leiva Colabore A CIDADE NO BRASIL